Fala pessoal, tudo bem com vocês? A contraproposta do Corinthians para vender Pedrinho. Pode ter Ione Gonçalves de graça. E o Rodriguinho, livre no cruzeiro, será que volta? São assuntos desse vídeo, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal, vamos juntos, ok? Bom pessoal, o Pedrinho está sendo, está tendo a sua venda sacramentada para o Benfica de Portugal. Na verdade, pelas últimas informações que eu consegui apurar, resta apenas o ok do presidente André Sanches, a assinatura do contrato, aquela definição oficial, para que o André comunique o empresário Will Dantas, que é o empresário que cuida da carreira do jogador, para que essa venda seja sacramentada. O que falta para que esse acordo seja afirmado? O Benfica fez uma proposta lá inicial de 20 milhões de euros. O Corinthians estava tentando chegar em 25, mas como o colombiano Ione Gonçalves, ele tem muito apreço pelo técnico Tiago Nunes, aliás, do técnico Tiago Nunes por ele, o jogador pode ser incluído no negócio. E aí o Corinthians consegue um modelo interessante de venda. Vale lembrar, o Corinthians, a gente já falou aqui, tem 70% dos direitos econômicos, 30% do empresário dele, Will Dantas. Então o Corinthians queria chegar em 25 milhões de euros. Porém, 20 milhões com um empréstimo gratuito do Ione Gonçalves, o colombiano de 25 anos, que estava no Fluminense, que pertence ao Benfica, por mais um ano. E aí o que está pegando é exatamente esse valor de compra no final do contrato, que eles querem 3 milhões de euros, o Corinthians quer 2 milhões de euros, para caso o cara arrebente por aqui, o Corinthians já tem a grana ali fixada para poder desembolsar e aí ficar com o jogador. Mas ele ficaria somente pelo salário por um ano, o Corinthians venderia o Pedrinho por 20 milhões de euros, que vamos combinar aqui é um valor interessante. Eu vi que vários torcedores comentaram, dizendo que ele vale mais do que isso. Tudo bem, eu acho que é questão de opinião. Eu acho que é um valor maravilhoso a você conseguir para um jogador que ainda tem 21 anos e você não sabe ainda o que ele vai te dar tecnicamente. Hoje a gente tem uma ideia, mas o futebol é muito cíclico, é muito dinâmico, é muito, digamos assim, imprevisível. Para você sacramentar que daqui a um ano ele vai valer 30 milhões de euros, 25 milhões, não dá para saber. Esse valor o Corinthians tendo na mão agora, e mais do que isso, além da venda de 20 milhões de euros, que é um valor interessante, o futebol português, que é onde o Pedrinho quer ir, o seu staff também, em termos de adaptação, Portugal é porta de entrada, ele pode fazer uma boa temporada no Benfica, atrair a atenção de outros clubes da Europa, fora tudo isso. E o empréstimo do Ione Gonçalves, ainda o Pedrinho indo na metade do ano, é o que o Corinthians está tentando conseguir, que é a janela mais quente, é o início de temporada europeia, agora não faz tanta diferença assim para o Benfica, o que facilita para eles sempre nessa janela de janeiro é levar o jogador para que ele passe por um período de adaptação por seis meses, e aí quando começa a temporada o cara já está adaptado. Mas em Portugal, o que o Andrés está tentando convencer os portugueses é em relação a isso, de que a adaptação seria muito mais facilitada. Então ele chegando no meio do ano, ele já chega lá realmente podendo jogar e tudo mais, começando o ano europeu. O problema é que para o Brasil não muda muito, né? Você sair no meio do ano. Ah, tá, você segura ele até o final do Campeonato Paulista, as fases da pré-libertadores, depois fase de grupos, pode ter clássicos aí contra o Palmeiras. Mas nas fases quentes, mesmo quando a coisa aperta, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o jogador não estaria por aqui. Mas é o que o Corinthians está tentando fazer. Foi a contraproposta oferecida ao Benfica e como a gente sabe, domingo termina a janela. Então ou vai ser sacramentado agora esse negócio, ou então o Corinthians vai ficar por aqui com ele, vai encaminhar a renovação, mas eu acredito que a venda deve ser concretizada. E aí o Corinthians está tentando liberá-lo apenas no meio do ano e receber o Ione Gonçalves. O Thiago Nunes é apaixonado por esse jogador, porque ele enfrentou pelo Atlético Paranaense o Júnior de Barranquilha pela Copa Sul-Americana. E o Gonçalves, o Ione Gonçalves fez um salseiro na defesa do Atlético. E eu já falei aqui, ele é bom jogador. É um cara de lado que pode render muito. O Corinthians precisa desse jogador, está na tentativa, na iminência de tentar contratar o Rony, pode usar esse dinheiro do Pedrinho. Ou daqui a pouco entender que com o Ione Gonçalves aqui, pega esse dinheiro do Pedrinho, paga as contas, sana financeiramente o clube e aí daqui a pouco pode olhar para o mercado para um zagueiro, quem sabe, para outras carências do elenco. Enfim, isso cabe ao gestor, né? Que lá está para fazer, para tomar as suas decisões, mas a situação de momento é exatamente essa contraproposta feita pelo Corinthians e o acerto entre o clube corintiano e o Benfica deve acontecer nas próximas horas com esses detalhes que eu acabei citando aqui. Ok? Muita gente perguntando sobre Rodriguinho. Rodriguinho está livre. O que acontece no Cruzeiro, né? No Cruzeiro, no meio de toda essa crise financeira, o clube chega para esses jogadores, como o Dedé, o Rodriguinho, o Fred, o Thiago Neves, entre vários, né? E chega para eles o seguinte, ó, a situação, eu não estou conseguindo te pagar, eu estou com salários atrasados, eu vou precisar reduzir o seu salário para o ano que vem para disputar a Série B. O jogador não aceita e diz o seguinte, até porque não quer jogar a Série B, a verdade é essa, chega para o dirigente e fala, ó, mas o que você acertou comigo em contrato é isso, então eu não vou aceitar menos do que isso. E aí o clube diz, mas eu não tenho como te pagar. E aí o jogador faz o quê? Ele diz, então vamos fazer o seguinte, eu vou cobrar esse valor na Justiça e você me libera para eu procurar outro clube, para eu trabalhar porque eu não quero jogar a Série B. E é isso que está acontecendo no Cruzeiro com vários jogadores. O Fred está na iminência de acertar com o Fluminense, o Thiago Neves já acertou com o Grêmio e agora o Rodriguinho está ficando livre no mercado. Está acertando lá a sua rescisão com o Cruzeiro, vai receber o que ele tem para receber até o final do contrato, na Justiça, né? O Thiago Neves, por exemplo, que é R$16 milhões, o Cruzeiro vai chegar lá daqui uns 2, 3 anos e vai dizer, ó, a gente não tem R$16, tem R$10, e a gente vai te pagar em 24 vezes, 20 vezes de R$500 mil, pode ser? E aí ele vai receber lá em algum momento na Justiça, mas enquanto isso está jogando, está ganhando de outro clube e tudo mais, é o que vai acontecer com o Rodriguinho. Mas e o Corinthians? Bom, gente, a informação que eu tenho é que depois de... Quando o Rodriguinho voltou ao Brasil, lá do Pirâmides do Egito, o Corinthians o procurou e ele pediu muito dinheiro, porque ele foi ganhando muito dinheiro para o Pirâmides do Egito. E tinha o Cruzeiro na parada. Dentro dessa loucura e irresponsável que os dirigentes cometeram na época, oferecendo R$1 milhão para ele, um pouco mais do que isso até. O Rodriguinho colocou isso na balança e disse, não, peraí, eu vou, eu volto a jogar no Corinthians, me identifiquei, gosto da torcida, está tudo certo, mas eu quero ganhar isso. E a gente sabe que o Corinthians tem um teto salarial. E o André Sanches falou, não, isso não tem como te pagar, então vai para o Cruzeiro. E ele foi para o Cruzeiro. E ele não recebeu boa parte desse valor. E ficou lá. E aí começou bem, teve lesões, terminou o ano e agora está livre. E o André Sanches, ele é um pouco, digamos, teimoso, ele é um pouco magoado em relação a jogadores que optam por deixar o clube. E optam por escolher financeiramente uma outra opção em vez de voltar para o clube. E, portanto, enquanto o André Sanches for o presidente do Corinthians, eu ouso a dizer que muito dificilmente o Rodriguinho voltará a vestir a camisa do Corinthians. Então, por mais que ele tenha mercado, ele possa jogar no Corinthians, ele possa jogar em vários clubes aqui do futebol brasileiro, é muito difícil que ele jogue no Corinthians nesse momento. O futebol tem as suas coisas, né, gente? Eu estou aqui dando a informação de momento, a leitura dos fatos de acordo com aquilo que eu sei, mas daqui a pouco o Rodriguinho resolve, não, me paga menos da metade, da metade, da metade do que eu ganhava. Bom, aí o Thiago Nunes fala, quem sabe, esse jogador pode ser interessante. Aí tudo muda. Agora, diante do que a gente sabe, diante do momento atual, não sonhem com o Rodriguinho porque não vai acontecer, tá bom? Comentem aqui embaixo e inscrevam-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!